Neste vídeo, nós vamos deduzir um resultado de bastante utilidade chamado lei dos cossenos. Dado este triângulo que está nesta figura, com ângulo θ associado a este vértice A, nós temos o seguinte resultado. A², ou seja, o tamanho do lado oposto a este ângulo, é igual a B², que é este lado, mais C², que é o quadrado deste lado, menos 2 vezes AB, vezes o cosseno do ângulo θ. Nós vamos mostrar que este resultado vale realmente para um triângulo qualquer, ou seja, o nosso ângulo θ pode ser menor do que 90 graus, pode ser maior do que 90 graus, e pode ser igual a 90 graus. Vejamos o primeiro caso, θ menor do que 90 graus. A partir de B, nós vamos baixar uma perpendicular ao lado AC, nesta figura aqui. esta figura aqui já serve a este propósito, porque aqui, obviamente, θ é menor do que 90 graus. Nós vamos fazer agora o seguinte, nós vamos baixar uma perpendicular ao lado AC, que passa por B. nós vamos definir um ponto aqui, H, que nós costumamos chamar de pé da altura relativa ao lado AC. E vamos supor que H pequeno é o valor desta altura. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, e, portanto, nós podemos escrever A² é igual a HC, o segmento HC², mais a altura H². Mas nós notamos que HC² é igual a este lado, todo aqui, que é B, menos AH, o segmento AH, isso tudo elevado ao quadrado. Mas nós notamos aqui deste triângulo que o segmento AH é simplesmente C cosθ. Então, aqui nós podemos escrever B menos C vezes cosθ. Por outro lado, H pode ser expresso como C senθ. Portanto, expandindo esta expressão aqui, nós temos que é o nosso resultado, chamado lei dos cossenos. Vamos agora considerar um outro caso, o caso B. Ou seja, θ agora é maior do que 90 graus. e aqui está o triângulo. O que nós vamos fazer agora é prolongar o segmento AC nesta direção e baixar uma perpendicular a este segmento a partir de B. E, novamente, vamos chamar esta altura de H, H pequeno. e aqui nós temos o ponto H grande. Então, certamente, o segmento AH tem que ser igual a C vezes o cosseno deste ângulo aqui. Mas este ângulo que está aqui é simplesmente 180 graus menos θ. Então, eu tenho aqui C cosseno de 180 graus menos θ. Mas cosseno de 180 menos um ângulo é menos o cosseno deste ângulo. Então, isso eu posso escrever como menos C cosseno de θ. Qual é a outra relação que envolve θ? é aquela envolvendo o lado H. Então, H é C seno deste ângulo. Seno de 180 menos θ. Mas seno de 180 menos θ é igual ao seno do próprio ângulo. Portanto, isto aqui é simplesmente C seno de θ. Vamos agora aplicar o teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo BHC. Ou seja, ao quadrado tem que ser igual a H ao quadrado mais todo este lado que está aqui que é o segmento HA mais B ao quadrado. Vamos usar os resultados acima. Então, nós temos C ao quadrado seno ao quadrado de θ mais menos C cosseno de θ mais B tudo ao quadrado. Expandindo, nós obtemos esta expressão. Este termo aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, nós temos finalmente o nosso resultado. O caso θ igual a π sobre 2 ou 90 graus é trivial porque basta substituir, basta ver em qualquer uma das duas relações que o cosseno vai ser zero e eu tenho simplesmente o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado.